Eu estou em aberto, sabe? Para eu não sentir tédio e para eu ficar interessada pelas coisas, porque eu sou muito curiosa. Se eu pudesse ser cientista e dar conta de ficar inventando coisas, e se eu pudesse ter uma horta e ficar fazendo hidroponia, eu acho que para eu ser honesta, moderna, eu tenho que ir em um lugar que é meu, pegar aquilo que me constituiu e ir lá nos meus porões, e a partir daí é que eu posso fazer uma coisa nova. Não uma coisa que pareça novo, que seja daquele gueto de gente que quer ser moderninha. Tá bom. Durante três anos eu fiquei selecionando e escolhi uns 170 textos que estão aqui. Esse livro aqui, que é o livro que eu estou lançando, que é um livro colaborativo. 95% dos autores que estão aqui são autores desconhecidos. Eu criei um site que me permitia colocar em categorias, que eu ia criando, à medida que as coisas iam chegando, eu fui criando categorias e agrupando. O título era uma inspiração. Inspirem-se nisso. Muita gente mandou com uma temática de animais ou de cabras, achando que tinha que ter cabra no meio. Mas não era, era só porque é nonsense, né? Podia ser até escatologia, contanto que fosse brilhante. Podia ter até 1.500 caracteres. Eu recebia pela internet, eu não sei quem são essas pessoas. É tudo meio nonsense. A capa é nonsense, evidentemente. Junto com isso, tem uma peça que se chama A Beira do Abismo, Me Cresceram Asas, que é outro projeto. Por acaso, aconteceram juntos e ele está sendo lançado e a peça está estreando em São Paulo. Você pensa que a gente só gosta de Vicente Celestino? Tem duas senhoras em cenas, eu faço uma velha de 86 anos de idade, porque o velho passou por tudo. Quem tem autoridade para falar da vida e não tem papas na língua? Porque velho não tem mais paciência, não tem nem tempo para ficar dando volta, igual a gente dá quando quer seduzir o mundo. Eu não pensava que eu ia escrever uma peça de teatro. Quando eu vou andar, é a hora que eu penso mais livremente. Aí eu boto no papelzinho. Tem que ser no papelzinho, não adianta no celular. Para mim, foi muito mais importante do que qualquer psicoterapia, apesar de que eu já tinha feito o processo de análise. Mas a análise virou uma coisinha, uma conversinha de botequim para mim, perto do daime. Isso é lá no passado, não tomo mais daime, não. Não tenho tempo para ficar 12 horas bailando para cima e para baixo com um bando de gente vestido de normalista. Pensa, só. Você com uma coroa, distrar-se, uma saia preguiada, uma bandeira que desce aqui. E eu usufrui muito daquilo. Você não está conseguindo sair daquela caretice, pode tomar um balde de daime que você vai ver se você sai ou não sai. É um ritual que te obriga a uma super disciplina. Ele te desarruma, você cai de um pedestal e se você não se organizar, você sai aquebrantado dali. Mas se você tiver um par de colhão bem daquele de couro, aquilo pode ser uma maravilha. A CIDADE NO BRASIL